Então vamos... uma missãozinha aqui de The Witcher, vale a pena. Sangue e vinho, um ponto de interesse aqui, eu vou nesse ponto de interesse. Deixa eu mostrar onde é que é o ponto de interesse né, então tá aqui ó, aqui tá o vinhedo de Corvo Bianco, aqui tá a casa do Gerald, aqui ó, Vale de San Retour, vem aqui, vamos lá. O livro do amor é longo e chato, ninguém consegue erguer aquela porcaria. Depois eu vou voltar a usar a minha armadura obra-prima do Lobo, ou de Techa Mutna, não sei, vou decidir ainda. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que feiura. Território de centopeias gigantes. Melhor destruí-lo. Eu lhe agradeço. Após o extermínio da fera, as cineiras estarão ainda mais inspiradas. Eu vou dizer com as minhas mãos, cuide das suas bolas. Então era isso, olha aí. Está aqui esse local abandonado, porque estava infestado das bichinhas lá da centopeia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Beleza, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. É no... Onde é que é missões? Junte livros que descrevam costumes religiosos e precedentes. Olha só, eu não voltei lá, cara. No mestre da arena. Para coletar minha recompensa, eu tenho que fazer isso. E tem essas caçadas aqui também. Ah, eu já comecei essa aqui, então eu vou fazer isso aqui. Lucros espontâneos. Vamos completar aqui lucros espontâneos. Encontre o ateliê de Cor-Ton e procure o tesouro. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu fui morto por um lobo. Vai com calma. Cara, eu fui morto. Eu fui morto por um lobo. Beleza. Receita de massa é Toile Blanche de Ramses Gorton. Caraca, quanta coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! Tem que ser com calma aqui. É hora de acabar com isso. Calma. Meu Deus! Vamos lá. 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 E então, quanto tempo vale fazer esperar? E então, quanto tempo vale? E então, quanto tempo vale? Com paciência... Peguei dois uma vez... Nossa, tem mais um monte... E aí? 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 Vamos lá. E eu não sei se é só o lobo que tem aqui embaixo. Eu acho que não é não, porque olha ali ó, o covil aqui não ficou cinza, então tem mais coisa aqui ainda. Não era pra fazer isso. Não era pra fazer isso. Não era pra fazer isso. Meu Deus, o que é isso? Lubisomem, lubisomem! Descroma! Caralho! 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 Eu não estou pronto para isso Eu vou retornar lá Nossa, eu estou nervosaço Tem tanto tempo que eu não enfrento algo verdadeiramente desafiador E que tem me deixado com medo em The Witcher Que tem que dar uma parada aqui, meu Deus Por essas e outras que eu não posso jogar nenhum tipo de jogo de terror Eu não aguento É isso aí, carpeado! Vamos! 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 Eu pulei aqui o diálogo Ele falou que chegaram vários barris Deixa eu dar uma olhada Olha que interessante! É isso aqui que chegou! Legal! Parece bom! Deve ser caro também! Deixa eu ver aqui! É barato! Puta merda! Meu Deus do céu! Qual o cara! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Bom! Vou dar uma parada aqui! E... E foi rapidinho! Foi só pra fazer aquela missão lá! E volto na próxima... Na próxima gameplay com mais The Witcher 3 Que eu tenho que editar esse negócio aqui! Valeu! Um abraço! E até!